Hoje eu vou mostrar para vocês como trocar a torre de saída da caixa acoplada. Só que essa torre de saída é de dois acionamentos. Com dois acionamentos a vantagem é que você não precisa desmontar a caixa acoplada. E o mecanismo, ele solta por cima. Com isso facilita a manutenção. Para trocar a torre de saída, primeiro você vai fechar o registro geral. Aí você vem aqui e dá a descarga para esvaziar a caixa. Fechou o registro geral, ela não vai encher novamente. Aqui você levantando um pouco a tampa, tem essa pecinha aqui que prende no botão. Então, aqui tem tipo essa alavanquinha aqui que você aperta e puxa. Essa pecinha aqui é uma trava. Apertou aqui, soltou, ela trava no botão. E para apertar, para retirar, você aperta de novo e sai. Existem, esse modelo é novo. São dois furinhos aqui. O antigo é um furo só. São dois acionamentos também e um furo só. O outro botão é assim, igual a esse. Dois acionamentos. Só que aqui é um só. Esse aqui são dois. Mas quando você compra a torre de saída, vem o botão junto também. Então, se o botão for diferente, quando você comprar a torre para trocar, você vai retirar o botão. Se for igual, você pode até deixar, se estiver legal. Se não, você já troca tudo de uma vez. Aqui, para tirar essa torre, não é difícil não. Vou mostrar aqui para vocês. Diferente da torre de saída de um acionamento só, que ela é toda presa e você tem que soltar a caixa acoplada. Essa aqui é dividida em duas partes. Uma que prende lá embaixo da caixa e outra por dentro da caixa. E outra aqui. Essa torre aqui é diferente. Você gira aqui um pouco. Você pode girar, vai girando e puxando um pouquinho para cima. Aí você vai tirar o mecanismo da torre. Esse mecanismo é o que faz o funcionamento da torre. Por mais que você regule, se você regular aqui o volume de água, e mesmo assim não resolver, e estiver descendo a água direto, você tem que olhar aqui, primeiro, se a água não está ultrapassando o ladrão e vazando. Porque se você regular a torre de entrada e o nível de água estiver aqui embaixo, não estiver ultrapassando, e estiver vazando, aí o problema é na torre de saída realmente. Porque existem os dois possíveis vazamentos. Torre de entrada é com defeito, que a água não para de entrar na caixa e ela sai pelo ladrão para não transbordar. Ou se o nível de água estiver baixo e estiver vazando dentro do vaso, você sabe que vai ser na torre de saída. Quando é na torre de saída tradicional, você troca só o obturador, é assim que fica lá embaixo. Essa aqui não, essa aqui já é um mecanismo aqui inteiro. E eu pesquisei para ver se a Deca tinha algum reparo, alguma peça para vender, que eu acho que de repente seria só essa borracha aqui, que deve ser o que pode ser que... Essa borracha aqui, que pode ser o que... resseque, não sei, o que... Deu uma deformada e não vede lá embaixo. Mas eu não vi ninguém venendo reparo dessa peça. Então você tem que comprar a torre toda. E aí você compra na torre e é mole também de trocar, porque você não precisa desmontar a caixa. Você pegou uma torre nova e aí já vai encaixar do mesmo jeito que você tirou aqui na torre, você repara que tem essa parte mais alta desse lado e do outro. São duas partes dessa. Aqui tem os encaixes e lá embaixo na torre... Lá embaixo na torre você pode ver que tem o encaixe dessa parte. Vai pegar lá certinho. Então você vai encaixar aqui, ó. A torre. Encaixou lá. Girou aqui, ó. Girei pra direita. Travou. Então só... Só isso aqui você já... Já faz a troca da torre, ó. Encaixou ali. Puxa pra cima pra ver se tá travado. Travou. Então aqui eu tirei fácil essa... Essa torre. Se você precisar ver como regular a boia, eu tenho outro vídeo também. Tem uma playlist só com caixa acoplada mostrando a boia da Deca e boia da Insepa também. Como regular. E mesmo que você tenha uma boia antiga, esse mecanismo aqui, você pode substituir. Se for de um acionamento só, substituir por dois. Mas aí de um acionamento você tem que arrancar a caixa acoplada do lugar. Se você já tiver o de dois pra substituir, não precisa arrancar. É só esse procedimento que eu fiz. Aqui eu tô com a... Essa parte da torre. Pra encaixar aqui novamente. Que aí você só... Apertou aqui, ó. E encaixa aqui. Pra poder acionar. Se precisar trocar o botão, é só girar aqui, ó. Girou essa peça. Retirou aqui o botão. Aqui. A parte de cima, de baixo. Colocou o novo. E aí você já... Já altera. No caso de... Se for diferente o... O modelo... Do botão antigo. Com o novo. Apertou aqui. Não precisa apertar muito. Travou aqui. Ó. Puxei aqui. Tá preso. Caixou a tampa no lugar. Torre trocada. Então é bem fácil. Então esse aqui seria a forma mais fácil de se trocar. Esse reparo. Girou ali, puxou. Já solta a peça. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se você tiver alguma dúvida em regulagem de boia, clica direto na playlist de caixa acoplada. Que ali tem vários vídeos falando de caixa acoplada. Quando ela começa... Quando ela demora a encher. Que é a sujeira no filtro que você limpa. A trocar o reparo. Ou limpar só a torre de entrada. Às vezes tem sujeira. E a água passa e começa a vazar. Então... Se o problema for só trocar essa torre. Esse vídeo já resolve. Mas se você tiver outras dúvidas sobre torre de entrada. Ou... Qualquer outro de caixa acoplada. Dá uma olhada lá na playlist de caixa acoplada. Que de repente vai te ajudar. Se inscreva para participar do canal. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo no Facebook. Compartilhe no grupo do WhatsApp. Ajuda a divulgar o canal.